Fala Tio Chico, beleza? Meu nome é Tio Chico, eu sou daqui do interior de São Paulo. Cara, então, eu recentemente desfiz da minha moto, tinha uma Teneré 660 no ano 2012, e aí por motivo financeiro eu desfiz dela, e desde então eu tô buscando aí uma moto pra poder suprir o dia a dia, né? E eu queria saber, assim, uma moto bem mais barata, aí que eu encontrei, não precisa ser moto nova, mas na faixa de 5 a 7 mil reais. Entendi. E queria saber contigo uma recomendação, eu andei, eu tava olhando umas Tornado, mas uma moto que realmente chamou minha atenção foi a Saara, principalmente pelo preço que tá custando. Eu sou um cara, eu tenho 1,83 e peso 110 quilos. Então, podia ser uma moto muito pequena, mas e aí o que o senhor me recomenda? Valeu. Valeu, não recomendo nenhuma bosta dessa, bosta velha, você vai pegar uma moto velha, você saiu de uma moto porque você tá com dificuldade, você vai pegar uma moto velha pra ter mais dificuldade, a moto vai ficar mais parada no mecânico do que rodando, porque é isso, cara, você vai pegar uma Saara que vai... Presta atenção, faz a conta, mais um que fugiu da escola. Você saiu de uma... Você saiu de uma Teneré porque você tava sem dinheiro, provavelmente, questões financeiras. Teneré bebe, aí você vai pra uma Saara, porque você acha que você vai pagar 5 mil e você vai tá bem, mas a Saara bebe, fi, bebe feito o tio da birosca da esquina. Entendeu? E se você ficar chateado comigo porque eu disse que você fugiu da escola, eu não posso fazer nada, velho. Mas, pô, vamos fazer conta, velho. Você vai pagar 5 mil e uma desgraça dessa, você acha que ela vai tá boa? Você acha mesmo? Rapaz, uma Saara em pé, impecável, de colecionador, o cara não paga menos de 10 pau. Não paga? Você vai pegar um lixo. Você vai ter que trocar tudo, os 5 viram 10 ou mais. Você não tem moto de 5 mil, fi. Não tem, velho. Já foi, velho. Moto de 5 mil é um achado, tipo assim, ó, entrou 10, 125, você é achado, achado. Porque nem entrou 10, 125, impecável, você vai achar pro 5 mil. Você vai achar lixo pro 5 mil. Tá? Então esquece, velho. Eu não vou ficar te dizendo, ó, 5 mil, eu não vou ficar fazendo exercício mental, queimando fosfato aqui, dizendo, ó, você vai conseguir uma Tornado 2000. Não vai, velho, não vai. 2001, branca. Não vai, você vai conhecer, você vai conseguir lixo, lixo, bosta. Pega os 5 mil, guarda. Guarda, junta, velho, junta. Junta dinheiro. Quando você tiver 10, você vai pegar a moto que você quer, que você é um cara alto. Aí você pega uma Crosser, usada. Porque vai atender a sua necessidade, que eu tô imaginando que você tá querendo economizar. Como é que você vai pegar uma moto que faz 15 por litro, fi? Por 5 mil, um lixo ambulante. Que vai tá toda se remexendo lá, desgraçada, parecendo um zumbi moto. Aí você vai pegar por 5 mil. Quanto é que você vai gastar pra deixar essa moto em pé? Mais 5? Pega uma moto de 10. Pega uma Crosser de 10, usada. Que vai pelo menos fazer aí quase 40 quilômetros por litro. Vai lhe dar economia. Mais barata. Ah, mas não é uma 350. Ah, fi, então tá bom. Então aí faz o que você quiser. Entendeu? Mas a razão, entendeu, fi? Bora acordar pra vida aí. E eu fico meio revoltado com essas coisas. Se você quiser levar pro coração, o problema é seu. Mas acorda pra vida. Pega seus 5 mil, guarda. Galera fugiu da escola aqui. Todo mundo fugiu da escola, igual a mim. Eu fugi da escola também. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau.